Olha, a gente volta agora a falar da denúncia contra um médico que xingou a mãe de um paciente, de porca, no Hospital Geral do Estado. Você já viu hoje aqui no Cidade que a Secretaria de Saúde determinou a abertura de um processo administrativo e afastou o médico por 30 dias. Já a vítima afirmou que também vai processá-lo na justiça. Vamos ver de novo o vídeo? Coloca na tela aí pra mim. Não seja porca! Porco é o senhor! Porco é o senhor, não é porca não. Chega na minha casa pra ver como é, você não pode falar o que você não sabe. Eu tô aqui perguntando desde ontem, pedindo pra olhar o meu filho. Vocês são médicos irresponsáveis. Pois é, desde ontem que a gente traz os detalhes desse caso e agora pra entender o que é que deve ser feito pelas pessoas, pelas vítimas, de casos parecidos como esse que nós estamos abordando, a gente conversa com o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito à saúde. Doutor Juliano, boa noite. Independente, reforço aqui o que a gente falou no início do programa. Independente da situação que possa ter levado, enfim, as pessoas se exaltarem nessa situação, em especial o médico também. A gente viu que a mãe também ficou exaltada. Independente do que aconteceu antes dessa parte do vídeo, o profissional claramente perdeu a razão ali ao agredir verbalmente a mãe de um paciente. Porque no cargo que ele ocupa, por mais estressante que estivesse aquela situação, ele não poderia ter perdido a razão dessa forma. Boa noite, doutor. Direto, boa noite a todos que nos assistem, realmente, é uma cena triste de assistir. É aquela coisa como se destacou, por mais que esses profissionais vivam ali sob pressão, realmente é um dia a dia muito conturbado o dia do profissional médico, são muitas decisões importantes a serem tomadas ali de forma rápida, muitas vezes, e a pressão é muito alta em cima dessas pessoas. Mas, por outro lado, eles também recebem um treinamento específico para lidar com esse tipo de situação. Então, o médico é muito mais bem treinado para lidar com esse estresse do que a mãe de uma criança que está ali acometida por uma patologia. Além disso, ainda chega uma situação totalmente excepcional, como é o caso que aconteceu com essa criança. Então, também não é fácil para a família de se ressaltar aqui. E o médico, segundo o Código de Ética Médica, está lá expresso que o alvo principal do médico é o ser humano, é o paciente. É para este ser que ele tem que voltar toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para salvar vidas, para melhorar a vida das pessoas. E não tratar o paciente de forma tão descortejo, de forma tão agressiva como foi o caso concreto. Então, independentemente do que ocorreu antes dessa parte do vídeo, como você bem destaca, é o que está lá contido no Código de Ética. E os profissionais precisam ter ciência do que determina e o que preconiza a sua profissão e tratar o paciente da forma que ele necessita. Ressalta-se aqui que é direito, Edson, de qualquer paciente receber informações sobre o tratamento, sobre o prognóstico, o diagnóstico, qual é o encaminhamento que será dado àquele tratamento. Então, isso é direito do paciente, seja o médico, seja outro responsável. Alguém tem que chegar para essa família, para essa mãe e informá-la do que será feito, do que houve, do que aconteceu. E bem como essa questão de higiene, se o paciente já se encontra no ambiente hospitalar, também é de responsabilidade da instituição. Então, isso não pode ser terceirizado para a família e nem transferido para a família esse ônus de cuidar também ali daquele paciente. É importante frisar, assim, no caso, a mãe estava ali como acompanhante. Ela não faz parte do tratamento. Ela está ali para auxiliar, no caso da criança, para pedir uma ajuda, para solicitar um médico, um enfermeiro, que observe aquela situação e ela relata, inclusive, na outra matéria que nós mostramos ontem, ela relata que há dois dias, pelo menos, ela cobrava, pedia que os médicos passassem informações para ela, que fossem ver o filho dela, informasse o que estava acontecendo ali. E por iniciativa dela, no momento que ela foi fazer a limpeza da criança, é que observou exatamente isso numa sonda. A gente sabe que a sonda para alimentação ou para a urina que é colocada no paciente é um local ali que requer uma atenção especial, que pode gerar uma infecção, pode gerar um foco de infecção, no caso desse caso, infelizmente, com larvas, né? Enfim, mas o acompanhante não pode ser responsabilizado, né? Isso, doutor? Tem que, na verdade, só entrar em contato com os profissionais que estão lá, né? Exato, Edson, e veja, o acompanhante, no caso a mãe da criança aí, sequer tem a técnica adequada, muitas vezes, para poder manusear qualquer tipo de instrumento ali, para poder fazer higiênico de maneira correta. Então, existem profissionais, profissionais de enfermagem, bem como outros profissionais que possam assessorar nesse caso, devem estar ali assistindo, e se a demanda for extremamente grande, a gente sabe que o serviço público, às vezes, é complicado, mas que chegue alguém ali para aquela família, e no mínimo, instrua, oriente a mãe como é que ela faz a higiene, então, do seu filho, para colaborar naquele tratamento, e não simplesmente deixar lar a criança até que a mãe sozinha perceba, ou seja, se ela não tivesse constatado até hoje, não se teria percebido. Então, veja o descaso, infelizmente, é o que se demonstra, é o que se aparenta nesse caso concreto, um certo descaso no acompanhamento daquela criança que está ali com a patologia relativamente grave, necessitando de cuidar dos outros. e é como eu te chequei, é direito desta mãe, que está ali em posição não só de acompanhamento, mas de responsável, porque trata-se de um menor, então, ela é responsável por aquele paciente, ela tem todo o direito de querer saber informações. Alguém, em algum momento do dia, arrume um tempinho para parar com ela e informá-la e dizer tudo o que está acontecendo, o que será feito com o seu filho, e se algo está transcorrendo de forma inadequada, ela também tem todo o respaldo para buscar ajuda, chamar os profissionais, e essas pessoas têm que chegar de forma tranquila, porque não é fácil para uma mãe enxergar uma situação como foi o caso dessa mãe, do filho estar ali com larva, e ela não poder nem ter o direito de pedir socorro, porque ela é destratada por isso. Então, isso realmente é inconcebível, naturalmente o profissional terá o seu direito de defesa, de ampla defesa, de contraditório, de demonstrar o que foi que ocorreu no caso concreto, mas é extremamente recomendado que seja apurado, já está sendo apurado, a própria Secretaria de Saúde já se manifestou por meio do secretário, o procedimento foi instaurado, será averiguado, ele foi afastado cautelarmente, e aí no processo agora administrativamente ele irá oferecer a sua defesa, e a mãe também tem todo o direito, como você deixou no início da abertura, de buscar outros meios, inclusive junto ao Poder Judiciário, para buscar reparação pelos danos que ela suportou, segundo a visão dela. Perfeito, doutor Juliano, só para reforçar também, que a gente está com espaço aqui, a gente está debatendo o assunto, mas assim, respeitando os pontos de vista, inclusive abrindo espaço até mesmo para a defesa do médico, que agora vai ter o tempo de se defender, etc. E até mesmo, pegando esse gancho que o senhor falou, doutor Juliano, até mesmo, por exemplo, o paciente já chegou com a sonda lá no hospital, já estava há alguns dias lá, se de repente aconteceu alguma coisa ou uma falta ali, até mesmo de orientação, porque assim, a mãe não é profissional médica, de repente era uma forma diferente de chegar, olha, senhora, a gente tem que ter uma atenção especial dessa forma, a limpeza tem que ser feita dessa forma, porque senão pode acontecer isso, né? Existem várias formas de você explicar exatamente para uma pessoa leiga algo da saúde, que você, né, a limpeza em casa, como deve proceder, enfim, não classificar a mãe como porca, até porque o médico nem sabe como é que a mãe trata aquela criança na casa dela, então assim, não tem como julgar essa forma. Agora, doutor, só para a gente esclarecer, a gente traz esse caso, mas assim, em casos parecidos, em que haja de repente um mau atendimento, ou uma situação ali que foge do controle, até mesmo pela questão da ética médica, o que é que deve ser feito, né? No caso, o paciente, a vítima, o acompanhante, deve primeiro procurar a ouvidoria, todo hospital tem que ter uma ouvidoria, como é que pode ser feita também a denúncia ao Conselho de Medicina, porque também pode se abrir um processo contra esse profissional no Conselho, não é? Correto, Edson, você destaca de forma muito pertinente. O familiar, o que é que ele precisa fazer? O que essa mãe, inclusive, no caso concreto, fez, né? O paciente tem todo o direito de estar sofrendo ali algum tipo de abuso e ele gravar isso, ela é parte ali daquela gravação, ela não está gravando terceiros, então ela pode fazer isso, ela pode fazer um registro fotográfico, uma gravação de um vídeo, ela pode imediatamente recorrer, como você bem destacou, à ouvidoria da instituição, a instituição tem profissionais capacitados e treinados para poder fazer esse tipo de atendimento, então ela reportar o que foi que aconteceu formalmente ali por escrito, pedir o protocolo desse registro, que ela levou o conhecimento da instituição, o que ocorreu naquele caso concreto e ela pode sim, se for o caso, buscar os órgãos competentes neste caso, não só internamente na instituição, como também junto ao Conselho Regional de Medicina, que pode também, em paralelo, instaurar um outro procedimento de sinicância para apurar a conduta daquele profissional, naturalmente as denúncias junto ao Conselho não podem ser anônimas, né? O paciente terá que se identificar ali como denunciante, mas o próprio CRM também, a depender da repercussão do caso, se ele tem ciência deste caso, por conta da repercussão, do volume de propagação que ele ganhou, o CRM pode, em alguns casos, até instaurar de ofício o procedimento de sinicância para verificar a conduta ali daquele caso concreto. E além de todas essas ferramentas administrativas, ela também pode buscar ainda a ouvidoria da própria Secretaria Estadual de Saúde, ela também tem a via, se for o caso, do Poder Judiciário, que como essa própria mãe já ressaltou, que é a que vai buscar esse meio, para demandar contexto profissional, reunindo todas essas provas e buscar a reparação pelos danos morais ou até, se for o caso, os materiais sofridos e suportados pela família, né? Não se concebe realmente nos dias atuais o paciente ser tratado desta maneira. O médico não pode estar lá, mais uma vez ressaltando aqui, estar lá no Código de Ética Médica de forma expressa. O médico não pode, sob qualquer hipótese e qualquer desculpa, destratar um paciente dessa forma, ferir a sua dignidade, a sua personalidade com esse tipo de agressividade. Não se concebe. Por mais que ele tenha tido um dia totalmente atípico, um dia infeliz, enfim. Mas isso não é concebível. Se isso virar regra, já abaste o sofrimento e muitas pessoas, especialmente aquelas mais simples, suportam nos hospitais públicos do país inteiro e aqui no Estado não é diferente. E além disso, ainda suportar esse tipo de agressividade e de agressão verbal, em alguns casos até física, quem sabe o que acontece por aí, muitas vezes não chega a notícia para nós, mas os casos são inúmeros. Então, não é concebível isso e o paciente tem todo o direito, sim, de buscar ajuda, auxílio para buscar a reparação dos danos causados. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É importante essa informação que o senhor trouxe no caso de casos de grande repercussão. O Conselho pode fazer de ofício. Inclusive, é desde ontem que a gente pede um posicionamento do Conselho e a gente recebe a mesma resposta. Precisamos que a paciente faça a denúncia. Mas é possível. E esse caso é de grande repercussão. A gente tem aí, inclusive, um posicionamento até da própria Secretaria de Estado da Saúde, que abriu um procedimento. Então, é muito importante que o Conselho seja isento também nessa situação, que faça uma investigação, não culpando, não julgando já definitivamente, mas algo que, de concreto, a gente já conheceu. Muito obrigado, doutor Juliano, pela sua participação. Um abraço, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Muito obrigado. Mais notícias você tem sobre esse caso também no TNH1. Tem reportagem completa lá no tnh1.com.br. Vamos continuar acompanhando o desenrolar desse caso.